O que é impossível pro homem fazer Pra o meu Deus não é Quando o homem começa a pensar, a fazer O meu Deus já fez A vida está na palma das Suas mãos A morte está debaixo dos Seus pés Tudo começa onde Ele quer Termina onde quiser Sem a pedra pôde segurar Meu Jesus no sepulcro ficar A pedra foi removida e meu Jesus saiu Com poder o nosso Deus ressurgiu Com a autoridade que Ele tem Podemos vencer o inferno também O medo pode até chegar a vir contra nós Mas a nossa fortaleza está no grande Jeová Leão da tribo de Judá Esse é o Deus que eu sempre gosto dele falar Pois não conheço derrota que o pôde alcançar Só conheço vitórias que o meu Deus alcançou Até a cruz da morte Ele derrotou Se quer vencer tem que ser nesse Deus Jeová Pois o nosso amor está vivo pra te abençoar Quer te encher de emoção E a chave colocar em Suas mãos A chave cabe à porta da vitória Nem a pedra pôde segurar Meu Jesus no sepulcro ficar A pedra foi removida e meu Jesus saiu Com poder o nosso Deus ressurgiu Com a autoridade que Ele tem Podemos vencer o inferno também O medo pode até chegar a vir contra nós Mas a nossa fortaleza está no grande Jeová Leão da tribo de Judá Esse é o Deus que eu sempre gosto dele falar Pois não conheço derrota que o pôde alcançar Só conheço vitórias que o meu Deus alcançou Até a cruz da morte Ele derrotou Se quer vencer tem que crer E esse Deus Jeová Pois o nosso amor está vivo pra te abençoar E a te encher de emoção E a chave colocar em Suas mãos A chave que abre a porta da vitória Meu irmão A chave que abre a porta da vitória Meu irmão A chave que abre a porta da vitória Entrevoo E a t